Onde nós maravilha é a nova sensação Põe talking pra aqui pra começar Com a calma do 보�anço Fora pro top eu sou, vai Fora pro top eu sou, vai Para pro top eu sou, vai A pedido dos novinhos É eu disease que tu nãoentialo Então vem a isa, maravilha Pum bum bum bum, cedo Pum bum bum, cedo Pum bum bum, cedo A queitina aquecimento ela vai te dilutizar E a queitina a vida divisando Divisando, divisando A esse rosmetário ela vem lançando um jeito louco Fica de pera pro alto Paixona de 18, paixona de 18 Paixona de, paixona de, paixona de 18 Paixona de 18 Paixona de 18